Preparando o time para o primeiro amistoso, o que você pretende fazer nesse amistoso, Eliu? Eu acho assim, a gente está adiantando um pouco o processo, né? Geralmente todo mundo começa com um time mais fraco, aí ajeitando o time. Mas eu acho que é importante nesse jogo aparecer as falhas mesmo, né? Obviamente nós vamos fazer um bom jogo, nem eu estudei, tentando fazer um grande jogo. Pegar uma equipe qualificada, bem treinada, já está com três amistosos, né? Então é importante aparecer a falha, porque às vezes nós não fazemos alguns amistosos, a falha veio mostrar para mim lá na frente e eu paguei caro por isso, né? Então eu acho que é importante esse jogo, o time tem uma postura defensiva boa, que nós vamos ser testados, né? Ofensivamente a gente ainda tem muitas peças para entrar, né? Nós temos ainda cinco jogadores que estão trabalhando para entrar no time titular. Eu acho que vai ser interessante, é um teste difícil com um adversário de alto nível. Para nós vai ser muito importante. Visar resultado placar, não, né? Obviamente que na vida, na minha vida, é importante ganhar sempre. Porque a vitória você pega mais confiança, o jogador fica fortalecido, né? Agora eu, eu tenho que analisar bem a vitória e bem a derrota. De repente você ganha e acha que está tudo bem e não está. E você perde, o torcedor analisa de uma forma e às vezes está tudo beleza, né? Então a comissão técnica em si tem que saber analisar a vitória e a derrota. De repente ganha, não precisa mais fazer uma coisa assim. De repente perde, aí tem que trazer um monte. Não, nós temos um bom grupo. O time tem mostrado capacidade no desenvolvimento dos treinos, né? Agora, obviamente que no momento do jogo as coisas mudam, né? Então por isso nós vamos fazer esse teste com um pouco mais difícil para a gente ver o comportamento de cada um para que nós não cometemos os mesmos erros que nós cometemos no passado. Só que na hora de analisar, nós temos que saber que nós estamos enfrentando um time de primeira divisão e o ACP é um time de segunda divisão. E o time de primeira divisão que vem treinando muito mais tempo ainda, né? O nível, a folha de pagamento, tudo se modifica, né? Mas eu tenho confiança nos nossos jogadores. Eu risco que quem for lá vai ver um jogo bom de futebol, né? É aquilo que eu falo para eles. Nós, nós estamos trabalhando mais a parte defensiva do nosso time. Para a gente ter uma segurança defensiva até o nosso time pegar uma condição física melhor do que nós estamos hoje, né? Então nesse sentido, nós estamos trabalhando ofensivamente com a função brasileira, nós não temos o nosso atacante de área. Então nós estamos com um pouco de dificuldades, mas eles morrem assim com várias jogadas. Como nós não tínhamos no ano passado também, nós tínhamos dois atacantes de rápido, que é o Leão e o Eudes pelos lados do campo. Então na hora de decidir dar a boca no gol, nós não tínhamos. Agora nós trouxemos esse cara que é o Danilo. Só que infelizmente ele sentiu um pouco no treino, e nós vamos deixar de fora para que ele possa se recuperar e estar bem frente ao prudentópolis. Agora, esse time que você vai começar contra o Maringá, pode ser o time que não vai começar o campeonato, né? É, eu acho que vai ter algumas modificações, né? Eu tenho bons jogadores para entrar no time, né? Por enquanto, essa é a equipe que nós estamos preparando para fazer esse primeiro avistoso. Hoje eu fiz algumas modificações, eu gostei. Eu acho que o Fernando está fazendo bons treinos, né? Eu gostaria de usar o Fernando um pouco mais na frente para ele usufruir o que ele tem de bom, que é o potencial de chute, né? Porque ele, como o governo volante, dificilmente ele vai sair numa condição de finalização. O Fernando tem um bom passe e tem uma boa finalização. Então, quanto mais perto do gol, a possibilidade dele fazer gol é maior. Só que ele ainda não tem aquela característica de saída, né? A gente está treinando de segundo avistoso para ele sair um pouco mais, para usar um pouco mais essa finalização boa que ele tem. Amistoso, você vai olhar o que você tem no grupo ou vai priorizar aí para que os jogadores se entrosem? Não, nós vamos principalmente na parte defensiva, né? Porque o Fabrício não está em função de jogar, nós não temos zagueiro. Então, infelizmente, o Pedro e o Marildo vão ter que jogar os 90 minutos, né? Na frente tem algumas alternativas para trocar, os molequinhos podem jogar, no meio campo também tem. Nas laterais nós não temos ainda uma alternativa de troca. Então, os quatro, cinco jogadores vão ter que ir para o sacrifício, né? Nós estamos, acho que, 16 ou 17 jogadores, né? Mas não tem problema, não faz parte. Na segunda-feira ele descanse. Tá certo. Boa sorte, bom jogo. Obrigado.